Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um episódio do Garoto TJ. Ele tá aí no aquecimento já fazendo treinamento e a gente tá focado na missão, irmão. Tô perdendo a paciência com esse time. Quem assistiu os três primeiros episódios viu que os caras não tocam a bola pra gente. No entanto, no último episódio a gente conseguiu comprar o nosso primeiro item. E é um item que eu escolhi pra velocidade, já que ele tava bem lento. A gente quer um meio atacante habilidoso, mas que seja rápido também e não uma tartaruga. Conseguimos comprar por 500 GP o aumento pra velocidade mais 5. E agora inclusive o TJ evoluiu pra 56 de over. Finalmente saímos do 55. E é bom lembrar que a gente subiu de 75 pra 80 de velocidade. E ele tá muito próximo de evoluir mais um pontinho em vários overais ali. E a barrinha branca chegando no máximo, a gente ganha mais um ponto. Então talvez hoje a gente pode terminar esse episódio muito melhor no over do que a gente começou na série. Parada é louca, é sinistra. Temos o Grêmio Novo Horizontino, mais um jogo da Série B. Na sequência a decisão da Copa do Brasil Série B. Que pra quem não sabe, o patch aqui da equipe BMPs tem todas as competições. Desde a Europa League, Champions, Libertadores, UEFA, Supercopa, Série B do Brasileiro que a gente disputa. Premier, Ligue 1, Campeonato Francês, Italiano, Holandês. Série B da Fran, da Espanha, Série A, aliás. Campeonato Português. E também, cara, o Brasileirão, obviamente, aqui tá Copa Total Argentina. O que seria ela? É o jeito que os caras conseguiram pra ter os times da Série B disputando uma Copa do Brasil. E estão todos aí da Série B disputando esse título. E agora, depois de tantas outras Copas que tem aqui no patch, tem a Copa do Brasil normal, que são os times da Série A. E essa a gente só pode disputar quando a gente estiver na primeira divisão. Vale lembrar que no último episódio também detonamos, demitimos o nosso empresário e contratamos esse cara aí. Quem sabe ele arruma uma boa aí pra gente, um contrato maneiro, um novo time, eu não sei. E tá lá, é o que eu falei, cara. Avançamos a semana pro próximo jogo e ele adquiriu um aumento de over em todos os quesitos. A gente subiu mais dois pontos. Agora estamos com 58. Sobre o nosso empresário, a gente contratou foi esse cara. A gente tinha esse outro, que é o pior de todos. Mas, obviamente, o nosso sonho é ter o pai do Neymar como a gente. Ou, de repente, o Jorge Mendes, que é o mais top de todos eles. Habilidade no máximo aí pra negociação, contatos, gerenciamento, apoio ao jogador. E nível quase máximo em habilidade de apresentação. Ficamos de fora dessa partida, hein? Moleque no banco, nem no banco. E ficou 0x0 o Novo Horizontino e Ituano. Vamos ver agora a decisão da Série B da Copa do Brasil. A gente tá ali em 13º na Série B. Estamos selecionados pra esse duelo. Decisão. E já estamos, então, rapaziada, pro duelo dessa final. Já vem de voadora no like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Curta a Master do Bahia, curta também o rumo ao estralato do Garoto Neo. Ambos no PES 2021. Esse aqui é o PES 2023, aliás, 13º, o melhor PES da história. E ele é totalmente atualizado semanalmente com a equipe BM PES. Dá uma ligada que eu consegui um super desconto pra vocês, já que eu gravo aqui a série e eu tenho uma moral com os caras. Pra quem adquirir aqui, ó, pelo primeiro link da descrição, vai entrar lá no WhatsApp, vai conversar com os caras, vai ter um super desconto. E ainda, adquirindo o patch, você vai entrar pro grupo VIP Geração Gamer lá no WhatsApp. Que é toda a galera que compra o patch através desse WhatsApp meu aqui, por indicação minha. E você ainda vai ter atualização toda santa semana, por um mês, de forma gratuita. E depois, se você quiser, pode continuar. Caso você não queira, não tem problema, o patch será seu pro resto da sua vida. Vamos lá pro jogo, mano! Que agora a gente tá muito melhor no over. Já tô até sentindo o comando mais fluido. E os caras tocando bola pra gente. Aí o craque, garoto TJ, abriu o jogo na passagem. Tô contigo, irmão! Ah, tem que tocar, né, pai? Olha o TJ, vamos lá, time! Tá na passagem, moleque! Sai do impedimento e realmente, ó, tocam, velho! Tocam! É só melhorar o overall! Vem o moleque, linha de fundo, caprichou no cruzamento! Tira a defesa do América! É decisão, vale o título! TJ virou até o cobrador de escanteio do time! Meteu ela! Nossa! Que isso, velho! Exagerei, hein! Movimento a time! Vamos que vamos! Realmente, velho! Melhorou demais esse passe pro TJ! Deixou ali na cara do gol! Camisa 4! Perdeu uma chance de ouro, rapaziada! Passe do TJ! Primeiro tempo já tá acabando e o time vai procurando! TJ pediu, recebeu! Só que esperou no pé, né, TJ? Não pode, garoto! Vem cá e dá um sacode nesse carrinho pra mostrar vontade e a torcida vai à loucura! Só que o América ainda tem a sobra da bola! Mete o cruzamento! É tranquilo agora! Vamos partir pro contra-ataque, hein, velho! Vamos ver! Quem sabe vai dar tempo! Ah! Eu não acredito que esse maluco tentou uma jogada individual! Aí o TJ vem carregando! Já tem o tapa na frente ao segundo tempo! Chute de longe! Spalma o goleirão do América! Ele voou na bola! Por que essa aí, mano? Ah! Essa ia na rede! Mais uma do Ituano! TJ que tava querendo sair do time e de repente a gente fica, hein, mano! Que eu tô curtindo! Agora os caras tão tocando! Vamos correr pra área pra ver qual é dessa parada! Vai vir cruzamento TJ sozinho! Agora é só tocar! Não tocaram! Aí só foi elogiar! Eu tava livre na marca do pênalti sem um filho de Deus me marcando! Ah, mano! Vou te falar! Pede mais uma! No TJ a posição legal do Camisa 21! Cruzamento rasteiro! Volta com o Ituano! E esse chute aí desanimou geral! E, molecada, o TJ saiu cansadaço! A gente tava fazendo uma partida maneira, criando ali algumas chances! Mas é isso, né? O fôlego nosso ainda não é bom! A gente vai ter que começar a treinar mais resistência pra aguentar jogar a partida inteira! E esse jogo, aparentemente, vai pra prorrogação! Não vai pra prorrogação não, irmão! Não vai não! Pelo menos eu tô achando! O Diego Quirino mete 1x0! Dá uma ligada nessa jogada! Cara, enfiada de bola! Vacilo da defesa! Ele rolou pra trás! Camisa 4, hein? Rolou pra trás! E a batida seca lá no cantinho! É gol do Ituano! Cara, tá acabando, hein? Vai terminar o jogo! Já tá no acréscimo! Pode acabar, Juizão! Acaba essa bagaça! Fim de papo! O nosso primeiro título! É verdade que é uma competição simbólica, né? Não existe na vida real! Mas a gente conquistou! Primeiro título do Ituano e do garoto craque, TJ! Vai o TJ, rapaziada! Ó, no esqueminha, hein? Agradecendo o apoio da torcida que compareceu! Deu aquele apoio na moral! Olha os caras aí posando pra aquela foto maneira! TJ ali centralizado, né? O cara tá como destaque! Festeário nosso agora tá maneirão! Todo mundo feliz! Obviamente, como eu disse, não vale tanta coisa! Mas a gente vai ter que buscar e correr muito atrás dessa vaga na Série A! Se ele continuar no Ituano! E coleção de prêmios, manos! Olha só! Agora a gente tem o primeiro troféu! É um troféu simbólico da Copa da Argentina! Mas tá lá, né? A gente ganhou! Tá aqui também, ó, Copa Total Argentina, que seria aí a Copa do Brasil Série B! Ficamos aí de fora do jogo contra o Mirasol, mas o time venceu por 1 a 0! Ficamos no banco de reservas contra a Ponte Preta e eu nem quis ir pro jogo! Vamos lá encarar então o Vozão! Enquanto a gente tá no banco de reservas, o Ituano vem pro ataque! Na bola que foi dividida, sobrou no cruzamento e o gol de cabeça! Olha aí a bola na rede e o time tá melhorando! Vamos lá, TJ! Boa bola! A gente entrou agora no segundo tempo e o garoto já vai metendo marcha! Aí o Carmeza deram a 4 pro nosso atacante! Tá danado, hein? Ele que deu assistência pro gol do título lá da Série B da Copa do Brasil! Aqui o TJ pede! Domina garoto! Protege! É nossa, é nossa! Sai, sai, mano! A fase agora vai melhorar! O futebol, o overall... Ih, cara, me erra o passe! Camisa 4, toma! TJ passando! Bota pra correr, irmão! Isso, garoto! Agora! TJ domina! Prepara! Tenta achar espaço! Galera chegou na área! Ele olha, ele cruza! Vai no peixinho! Temos escanteio, senhoras e senhores! Quem sabe nessa bola parada! TJ já corre pra grande área! Vem, cruzamento! É tua, TJ! Foi nela, hein? Defesa do Ceará tirou! A sobra é nossa ainda! TJ passando! Vai, mano! Não tocaram, hein? Não tocaram! Outra bola! Outra! Outra! Errou de novo, mano! Vai acabar fim de papo! Zero a zero! Um a zero, aliás! A gente vence! Mas, cara, eu queria aparecer mais! Tivemos uma nota 6 aí! Não tá ruim, não! Mas tem que melhorar ainda mais! Dá uma ligada que o time embalou de talvez que a gente já subiu pra sexta posição! Estamos a três pontos! Cara, mais, né? Quatro pontos aí do G4! Onde tá o operário? Martamos na briga! Já começou o retorno! Cara, jogamos aí contra o Amazonas, mas a gente ficou de fora! O Ituano bateu um a zero! E era o confronto contra o Krakenel! O Krakenel da nossa série, mano! Moleque Neumar lá no PES 2021 tava no jogo! Sacanagem, mano! Sacanagem a gente não ter essa chance! Novamente, fora do jogo contra o Brusque! Realmente, a gente tem que melhorar bastante pra começar a ter chances aí de titular, mano! E vencemos o Brusque também! Tá bom, né? Tá bom demais! E agora estamos de volta! E como titulares, pra encarar o time do Santos é jogaço diretaço, hein? Vale, vale muito! Ponto! Pode valer a nossa entrada no G4! Então vamos ver se a gente consegue fazer uma partida mais consistente! Ter mais chances! É o que eu falei, mano! Seria realmente e é realmente o rumo ao estrelato mais difícil de todos! Porque não é fácil jogar com 58 de over! E eu ainda errei o passe na saída! Aí o chutão! Vai o TJ brigar com ela no alto! Boa! Ganhamos! Mas não adiantou de nada! Sobrou com o Santos mesmo! Opa! Recupera garoto! Vamos dar velocidade! Vamos dar um gás! Acelera, mano! Opção ali no meio! Toma ali bola! Na beirada mesmo! Adiantou! Aí o garoto tá passando o cruzamento rasante! Não tinha ninguém do nosso ataque ali na frente! Outra bola que sobra! TJ tenta achar espaço! É puxado! Não dá pra fazer um drible sequer, né, velho? Os caras não deixam! Chegam junto! Só vai, hein! Recebeu esse passe! Meteu bola nas costas do Joaquim! Agora sim o bolão do TJ bate pro gol! Bate pro gol! Ah, ele não vai fazer! Ele não fez, mano! Ele não fez, cara! O que que deu na cabeça desse maluco de não ter chutado pro gol? Ele tentou driblar o goleiro! Era a nossa assistência, mano! Aí eu infarto de vez! Eu vou infartar nessa série! Ah, nesse episódio aí talvez desse eu não sobrevivo! Eu vou... Mano, eu vou pular da ponte! Meu Deus! O cara perdeu esse gol! Batida! TJ aparecendo na parada! Pediu, dominou! Vamos caprichar dali! Bateu pro gol! Volta mais uma! TJ na parada! Tá voltando de impedimento aquele maluco! E pra piorar o que aconteceu! O Santos chegou no finalzinho do jogo! E nessa jogada aí no bate-rebate sobrou! E eles meteram 1x0! E acabou! Os caras ainda meteram um segundo gol no último lance! 2x0 pro Santos! Ficamos de fora aí do jogo contra o Coritiba! O time venceu por 3x2! Será que a gente vai jogar contra o Guarani? E rapaziada, finalmente, hein! Já quase na metade do segundo tempo aí! O TJ entra em campo e segue 0x0 contra o Guarani! Vamos lá, cara! Realmente a gente virou reserva nesse time! E tem que jogar muito, hein! Vai lá, mano! Eu fico pistola aqui com os caras não tocando! Com a gente não conseguindo acertar pelo overall baixíssimo! Mas isso dá, mano! Uma imersão muito maneira! Fica difícil! A série tem que ser difícil! Tem que ser maneira! E quando ele evoluir, cara! Com certeza a gente vai começar a desencantar aí! Aqui tem escanteio! O TJ já pede essa! Subiu! Tirou a zaga do Bugri! Sobra é nossa, hein! TJ no domínio! Já limpou o primeiro! Velocidade já nos ajuda bastante! Ele chega pro cruzamento! Ah, para! Que eu demorei pra cruzar! Vai de novo, time! Trabalha essa jogada! O pai tá aqui! Oxi! Sobrou com a gente ainda! Vai, Ituano! Vamos, Ituano! Vamos, cara! TJ movimenta! Ele tenta aparecer pro jogo! Tá difícil! Mas a gente tenta! A gente mostra a vontade! Cruzamento na área! Goleirão! Dá um soco estranho! E é quase um escanteio! Três minutos de acréscimo! Cara, vai acabar! Não vai dar nem tempo de pensar alguma jogada aí! Juizão termina! Zero a zero com o Guarani! Estamos de fora de novo! Mas da seleção brasileira! Obviamente! E também não estamos relacionados pro próximo jogo! O time perdeu por 2 a 0 do Operário! E cara, agora sim que a gente começou o retorno! Estamos aí de titulares contra o Sport Recife! É hora da gente começar a jogar, né? Já tá passando da hora! É verdade que a distância do nosso overhaul pros outros jogadores ali é uma coisa absurda, né? Tem jogador de 74 ou 76 no nosso time e a gente ainda com 58! Treinamento ganhamos mais 2 pontos, hein? Aí vai ajudar bastante! Melhorar aí o nosso drible, cara! A gente tá muito agarrado aí com a bola! Vamos botar mais 2 pontos nele pra treinar cada vez mais! Dá até uma mudada de repente nesse visual, hein rapaziada! Meter esse cabelo aí, pelo menos o cabelo, a gente troca a cor! Será que pode dar uma sorte? Deixar ele aí um pouco mais loiro, ó! Dá uma ligada! Dessa mudança aí de variação de penteado, eu acho que tá de boa assim mesmo! Poderemos deixar assim? É feio pra danar! Melhor deixar desse jeito! E olha só como tá! A gente praticamente deixou igual, só deixou a cor um pouco mais clara, né? Mais voltado pro loiro, mas tá bem distante ainda disso! Próximo episódio, vamos dar sequência e ver o que a gente faz, mano! É a série realmente mais difícil da história de rumo ao estrelato desse canal! Tamo junto é nóis! E até mais! Esse é o patch da equipe BM PES! O link tá aqui, ó! No primeiro comentário pra quem quiser adquirir! Ele é exclusivo de PC e notebook! E roda é extremamente leve! Se o seu PC ou notebook roda PES 2013, vai rodar aqui o patch! Lembrando que se você não tiver o PES 2013, fique tranquilo que os caras têm um jeitinho lá pra vocês não ficarem na mão! E vamos que vamos! Tamo junto é nóis sempre! Diga que veio pelo Geração Gamer e entre para o grupo VIP do Geração, onde você vai ter atualização toda a santa semana e por um mês 100% gratuito! Depois, o patch é seu pro resto da vida! Tamo junto é nóis! Valeu!